Muito bom dia aí, todos que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, começando mais uma live, hoje recebendo aqui o Mohamed, Mohamed El Khadri, acho que pronunciei corretamente, né? Falar um pouco aí sobre a questão do chamado Oriente Médio, né? E principalmente o problema aí que a gente tá acompanhando com relação à invasão do território palestino, né? Da região de Gaza, pelo exército, pelo Estado israelense, entre outros tópicos aí relacionados. Primeiramente, passar a bola pro entrevistado, né? Pedir pra que ele se apresente aí, fale um pouco dele primeiramente, antes da gente tocar aí o barco com relação à entrevista, né? E o assunto propriamente do dia. Mohamed, bom dia. Bom dia, salamu alaikum, sou Mohamed El Khadri, presidente do Fórum Latino-Palestino, um dos coordenadores da Frente Palestina, e nós estamos aí nessa militância há muitos anos, nessa estrada, e além dessa questão internacional, a gente atua bastante na questão do Brasil também, as lutas aqui no Brasil, e no contexto internacional, a gente sempre lutando em defesa da liberdade e da justiça. Maravilha, já. É um trabalho aí de longa data, né, Mohamed? É, pelo menos uns 40 anos aí, viu? Compreendo. E, Mohamed, inicialmente aí, né, nossa primeira pergunta, nossa primeira questão, como vocês estão vendo, né, acompanhando aí essa... todo o noticiário, né, toda essa questão fatídica aí sobre o problema em Gaza, né, sobre o problema aí da Palestina, e a guerra, né, perpetuada aí pelo Estado de Israel contra a população, né, contra o... o não-Estado, né, o território, melhor dizendo aí, da... da Palestina, né? Então, é... na verdade, é uma tristeza muito grande, um inconformismo enorme com essa situação de Gaza, esse absurdo que está acontecendo em Gaza e em toda a Palestina agora, porque o mundo que se diz civilizado, a Europa, Estados Unidos, esse mundo aí que se diz civilizado, assistindo um genocídio sem fazer absolutamente nada, e ao contrário, apoiando, apoiando esse genocídio, fornecendo armas e mais armas e mais armas e mais armas, avalizando o massacre que está acontecendo em Gaza, é... já são 22, 23 mil pessoas mortas, dessas são quase 10 mil crianças, e o mundo achando que isso é uma defesa de Israel, o mundo está dizendo que é uma defesa, vocês já estão alegando que é uma defesa, horas, você vai se defender de um ataque feito pelo Hamas, massacrando crianças, sabe? E o que mais deixa a gente horrorizado é que essa mídia internacional fez uma parceria incondicional com Israel, no sentido de avalizar o que Israel está fazendo na Palestina, sem questionar, e mais ainda, nesses 90 dias, não foi chamado um único palestino para falar em qualquer canal da mídia tradicional, que se vendeu, se vendeu, para o Estado sionista de Israel, uma vergonha, uma vergonha mundial, aí a gente vê as diferenças, na Ucrânia, não, na Ucrânia mostra tudo, mostra tudo o que está acontecendo na Ucrânia, mas na Palestina é tudo escondido, mas as redes sociais deram um banho, tanto é que se Israel tem o apoio dos governos, tem toda a oposição do povo, de todo mundo que saiu às ruas, estão saindo constantemente às ruas, assim como nós no Brasil, para protestar, contestar, e mais, Israel hoje se tornou o alvo do malefício mundial que esse regime sionista tem feito aos palestinos durante esses 76 anos de ocupação. A gente lamenta mesmo, porque você vê aqui no Brasil, nenhuma mídia chamou um palestino para falar sobre o que acontece na Palestina, sabe? É uma coisa absurda, absurda, mas a luta continua assim, nessa desigualdade, nessa destruição, esse massacre, esse genocídio que está sendo feito em Gaza, e o mundo, quando eu digo o mundo, eu digo os governantes, porque os povos do mundo todo estão nas ruas todos os dias contra esse genocídio. E da sua fala, né, dessa fala inicial, é interessante que a gente pode extrair aí diversas perguntas, né? Gostei bastante do que você tocou na questão da mídia, principalmente, até por ser aqui jornalista, né, acompanhar aí a rotina dos noticiários, né, principalmente dos grandes noticiários, essa diferença da abordagem da guerra na Ucrânia, né, com relação à guerra em Gaza, e queria que você falasse um pouco mais, né, sobre essa abordagem da mídia, sobre essa abordagem aí do noticiário internacional, e como fazem parecer que... É... Ora não está acontecendo, né, essa tragédia em Gaza, Ora é apenas uma dita autodefesa, né, do Estado de Israel. Para você ter uma ideia, há uns 30 dias atrás, a CNN entrou em Gaza. A jornalista foi conversar com um médico num hospital, adentrou ao hospital, entrevistou a mãe de uma criança que estava lá ferida, fez abordagem com ela, conversou com ela, saiu, mostrou o absurdo que está a situação do hospital. Foi o único dia. Ela foi exigida que se retirasse de Gaza. O que faz a CNN internacional para justificar ou para dar para Israel um outro contexto? Eles contrataram um cara do exército para que todas as matérias da CNN passem por uma revisão do exército de Israel. Olha que absurdo isso aí. Olha que absurdo o que é isso aí. Então, assim, as mídias internacionais, todas elas, e as nossas aqui no Brasil, receberam um grande aporte financeiro em propagandas para que eles não fizessem nenhuma cobertura como deveria ser feita normalmente pelos órgãos de imprensa internacional. Não foi feito. Então, assim, o aporte que foi dado por entidades, por empresas sionistas ou que apoiam o Estado sionista de Israel foi muito grande. Ou seja, foi uma compra do silêncio. Foi uma compra do silêncio. Agora, com tudo isso, a gente fica pensando assim, aquele jornalista, quando passa aquelas imagens captadas pelas redes sociais, mostrando as crianças mutiladas, e aí, eles não falam crianças assassinadas, essas crianças foram mortas. Como foram mortas? Como foram mortas? Elas foram assassinadas. Ontem e anteontem, você viste os absurdos que estão sendo feitos em Jenim, em outras cidades da Palestina, jovens de 13, 14, 15 anos, foram assassinados por franco-atiradores do exército de Israel. Foram assassinados. Você vê a imagem das pessoas filmando dentro de Gaza? Ele passa por corpos onde tem tiros na cabeça dos mortos na rua. Sabe? Então, assim, nós ficamos muito tristes com essa posição que tem tomado essa mídia nacional. Não dá pra entrar e cobrir? Tudo bem, mas relatem os fatos realmente como são. E olha a diferença. Quando eles vão noticiar a morte de um israelense, eles falam que o israelense foi assassinado. Quando vai anunciar 300 mortos num dia, eles dizem, ah, esses palestinos foram mortos durante os ataques de Israel. Mas como eles foram mortos? Quem que matou eles? Quem que tirou a vida deles? Então, assim, é muito chocante essa mídia, a forma como ela tem conduzido e tem analisado e expressado o que está acontecendo em Gaza. Quer dizer, é trágico, é uma coisa que fere tudo em relação à liberdade de imprensa, de expressão, que é uma coisa lastimável, uma vergonha. É uma vergonha. Você vê, nós, aqui no Brasil, até pedimos direito de resposta nas mídias escritas. Eles não concederam. Eles não concederam em artigos que barbarizam os palestinos. Sabe? Então, assim, nós ainda usamos a mídias israelenses israelenses, duas delas, que têm divulgado rigorosamente o que está acontecendo na Palestina. O Haaretz, por exemplo, desmistificou que os colonos foram mortos pelo Hamas, sendo que eles entrevistaram o piloto do helicóptero, o tanque que foi lá e bombardeou as colônias porque eles não sabiam identificar, como disse o piloto do Apache, a gente não conseguia identificar quem era Hamas e quem não era. Nós atiramos. É isso que eles fizeram. E essa é a mídia israelense, o Haaretz. E aqui, nem com tudo isso, eles puderam reproduzir essas reportagens que foram feitas lá pela imprensa israelense. Uma vergonha. Uma vergonha. Compreendo aí, Mohamed. E até pegando aí o ensejo, né? Opa! Parece que tivemos uma falha aí na transmissão. Caiu aí a transmissão do Mohamed. Será que ele vai conseguir entrar novamente? Vamos só acompanhar aqui. Deve ter tido uma falha na internet do nosso entrevistado. Aí. É meu gato que foi passar aqui e fez a gente falar mas tudo bem. Normal. Mohamed, aproveitando aí o ensejo, né? Você falou também aí da questão de como a imprensa está tratando o povo palestino de uma forma geral e das muitas visões distorcidas sobre a Palestina, sobre o povo de Gaza, essa generalização de que supostamente teriam terroristas, né? Como você está vendo essas questões e qual a posição de vocês sobre o Hamas, né? propriamente. Olha, o que aconteceu no dia 7 de outubro foi um ato de defesa do povo palestino. Foi um ato de defesa do Hamas. Por quê? Há 75 anos a Palestina está ocupada. e o Hamas fez um ato de defesa. O que que é o Hamas? O pessoal pergunta. O Hamas era um grupo que fazia trabalho social na Palestina, principalmente em Gaza. Depois, pela deficiência do próprio autoridade palestina, eles começaram a fazer o trabalho de assistência muito maior em Gaza. Com as escolas, com hospitais, pronto-socorro. E aí o que acontece? O Hamas virou um partido político. De movimento social virou um partido político. E disputou as eleições presidenciais na Palestina, ganhou as eleições e a Israel. Estados Unidos disseram para a autoridade palestina que o Hamas não poderia assumir a autoridade palestina. E aí o que que aconteceu? Então, Hamas que estava em Gaza ficou em Gaza, virou administradora de Gaza. E aí, além de ter virado um partido político, virou um partido também de defesa, um partido armado de defesa contra as atrocidades que Israel vem cometendo há 75 anos na Palestina. A ocupação interminável, cada vez mais expansiva. Então, assim, esse é o Hamas. Uma parte do povo palestino, eu vou lembrar uma coisa aqui, quando foi fundada o Fatah do Yasser Arafat, ela foi dita como uma organização terrorista. Assim como a FPLP, a Frente Popular de Libertação da Palestina, também foi considerado terrorista. Quando se criou a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, onde faziam parte todos os partidos e movimentos de resistência palestina, ela foi chamada de grupo terrorista. Mas, passou a reconhecer, reconhecida mundialmente como uma legítima representante do povo palestino, porque dentro dela havia todos os partidos políticos e movimentos políticos da Palestina. Então, assim, dizer que o Hamas é um grupo terrorista, grupo terrorista é aquele que está fora de um país e vai fazer ações dentro de um país que não é o dele. vocês lembram que quando Estados Unidos foi fazer aquela moção no Conselho de Segurança da ONU, eles queriam incluir o direito de defesa de Israel. mas o direito de defesa de Israel ou o direito de defesa no contexto das Nações Unidas, salvo engano, está no artigo 51 da ONU, ele é o direito de defesa de quem é ocupado, ele não pode ser direito de defesa de quem ocupa. então assim, o Hamas faz parte da vida política do povo palestino, é um partido político, é um movimento que produz e faz muitas ações sociais em toda a Palestina, então assim, ele é um partido como outro qualquer, e como outro partido qualquer que está sob ocupação, ele se defende, é o direito dele se defender. Agora, dizer que terrorista é aquele partido que está sob ocupação há 75 anos, Gaza está cercada por um muro, a água de Gaza é controlada e contaminada, os palestinos, os jovens palestinos não conhecem outra parte da Palestina porque nunca puderam sair de Gaza. Então, esses vão ser considerados os terroristas ou é aquele que usa aviação para massacrar o povo palestino, destruir hospitais, bombardear hospitais, escolas, universidades, as mesquitas, a igreja, esses que são terroristas, são atos de terrorismo, o que Israel faz hoje na Palestina é terrorismo puro, puro, você vê, eu nem vou dizer casa, em Genin recentemente, cercaram o Genin, aliás, era um campo de refugiados, em Genin, veio aquela máquina que abre um buraco na estrada, que é para ninguém poder entrar, ninguém poder sair, e o exército entrou lá dentro e matou pelo menos umas 200 pessoas e prendeu mais de mil, onde estão essas pessoas? Isso é terrorismo, terrorismo de Estado, inclusive, isso é terrorismo, agora, quem se defende contra a ocupação, contra o bombardeio, contra tudo que é feito em Gaza e na Palestina, esse não pode ser considerado terrorista, aliás, a carta da ONU traz que o direito à defesa de um país ocupado, de uma terra ocupada, o ocupado tem o direito a se defender com tudo que ele tem em mãos para se defender, isso está na carta da ONU, então, assim, os palestinos estão se defendendo, você vê, antigamente, a gente via aquela cena, criança jogando pedra em tanques, mas, bapô, mas esses palestinos são doidos, a criança vai lá jogar pedra em tanque, essa era uma forma de resistência, essa era uma forma de resistência, agora, o mundo não dizia por que que aquele tanque está ali enfrentando aquela população civil desarmada, bombardeando, invadindo, destruindo, matando, prendendo, isso não foi questionado, então, assim, o Hamas é, hoje, um dos principais partidos políticos da Palestina, resistência política da Palestina, resistência militar da Palestina, o Hamas virou tudo isso, por muita deficiência da autoridade palestina, lamentavelmente. eles conseguiram, né, Mohamed, basicamente, órgãos internacionais, imprensa internacional, podemos dizer aí, a ONU, ainda mais chefiada pelos Estados Unidos, pontinocraticamente aí, falando, a fazer uma grande inversão aí nas últimas décadas, né, desde que começou toda essa triste história, hoje é o que a gente vê, né, conseguiram aí fazer sempre, claro, tem exceções, né, como, por exemplo, a gente aqui falando, né, e grande parte do público que nos acompanha, mas, infelizmente, para muitos, fica essa visão distorcida sobre a Palestina, né, sobre o povo palestino, e parece que Israel é um pobre de um país atacado. Israel é vítima, o país ocupante que massacra e ocupa virou vítima, olha que absurdo que é isso aí, você imagina, você imagina, é, é, 75 anos de ocupação, massacres, construção de muro, o muro que divide a Palestina, que foi construído, tem 670 quilômetros, dividindo a Palestina, colonização, e aí eles viraram vítima, o mundo absorveu que eles são vítimas, sabe, então, assim, inclusive, inclusive, esses dias, uma liderança internacional lamentou o apoio da Alemanha a Israel, dizendo a seguinte frase, a Alemanha virou refém do Holocausto, por isso, baixa cabeça para as atrocidades cometidas por Israel, que muitas delas superam o que foi feito pelo nazismo, olha que frase, então, você vê, é, quem está ocupando, quem despojou os palestinos, quem expulsou os palestinos, virou a vítima, virou a vítima, é, é uma coisa absurda, é, essa inversão de valores, essa inversão de valores, mas, ainda enfatizo, as redes sociais esclareceram muito essa questão, porque foi um trabalho com vários professores contando a história, várias é, é, lideranças contando a história, e o público agora está entendendo um pouco do que realmente acontece em Israel, lamentavelmente, até o Natal não teve, na terra, Natal, de Jesus e do cristianismo, sabe, aí eles pensam assim, ah, mas lá só tem muçulmano, não, lá é a terra Natal do cristianismo, onde os cristãos são perseguidos também, onde as igrejas, assim como a mesquita de Alaxa, são proibidos os cristãos de irem à igreja, comemorarem suas datas, então assim, é esse o problema, Israel se colocou como vítima de um ataque absurdo contra Israel, jamais visto antes, mas eles se colocaram como vítimas, na verdade, o que afetou Israel foi a forma como foi feito esse ataque, do Hamas, jamais se imaginaria um ataque daquela forma, eu até costumo dizer, pô, os caras foram de asa delta, na verdade não era asa delta, mas eu falo, pô, os caras foram de asa delta, aí esses dias, um, o, o, militares israelenses falaram, nós estamos combatendo pessoas que estão de chinelo nos atacando, vestindo chinelos, eles não têm nem sapatos para atacar nós, então você vê, essa é a luta do povo palestino, agora escancarou 75 anos de ocupação, agora está se escancarando porque eles estão atacando, bombardeando Genin, Tulcare, sabe, outras cidades, inclusive cidades da Cisjordânia, então é isso, infelizmente essa inversão de valores, mas não colou, porque o povo entendeu exatamente, você vai para a rua, conversa com as pessoas na padaria, no bar, no mercado, e dizem, pô, como é que pode massacrar crianças? Sobre que justificativa? E aí as pessoas estão curiosas de saber por que está acontecendo isso, e aí eles estão procurando nas redes sociais, estão interagindo, lendo mais sobre a questão palestina. e aí as redes sociais, os trabalhos de mídias independentes, o nosso podcast aqui, por exemplo, se propõe a esse trabalho, assim como tantos outros, aí queria que você falasse, reforçasse a importância do trabalho, os projetos como esse, justamente para mostrar outra visão, mostrar a visão que a imprensa, a grande imprensa, a imprensa internacional acaba não mostrando. Eu sempre digo, sem medo de errar, vocês foram a voz dos palestinos, eu fico até arrepiado quando eu falo isso, vocês que fizeram esse trabalho, estão fazendo esse trabalho, vocês são a voz dos palestinos aqui no Brasil, e essa voz que vocês estão dando aos palestinos, ela está chegando para as pessoas, aquelas mais humildes, que nunca ouviram falar sobre Palestina, que nunca entenderam esse problema, que nunca imaginaram que era uma coisa absurda o que acontecia na Palestina, vocês que estão dando voz. E aí, eu digo que se nós perdemos com a mídia tradicional, nós ganhamos e demos uma surra com o trabalho das redes sociais, esse trabalho que vocês fazem. Foi uma surra no mundo todo. Por quê? Porque trouxe o debate constante, todos os dias, a todos os momentos, a gente mesmo, teve dia que tinha duas, três lives marcadas, olha que coisa maravilhosa, sabe? Você poder falar com as pessoas, interagir com as pessoas, e depois as pessoas te procurarem, eu vi você numa live, queria que você fosse ali, tem lá dez pessoas, doze pessoas, queria entender isso, e aí a gente vai, a gente está indo... Tivemos um problema, estamos estabelecendo a conexão... Para eles entenderem o que está acontecendo, inclusive, esse vínculo, que muitos me perguntam, o que nós temos a ver com aquela guerra lá? Temos tudo a ver. Quando a gente fala de boicote, para não comprar, não financiar esse Estado assassino de Israel, para não comprar, principalmente, as armas, que as armas que são usadas para matar os palestinos, estão sendo usadas aqui no Brasil, nas periferias, para matar a juventude negra, das periferias, policiais, porque esses policiais também são treinados lá em Israel, com uma diferença, o soldado, o policial israelense, quando vai para a rua, todo mundo é inimigo dele, porque ele está ocupando uma terra, só que aqui no Brasil, o policial quando vai para a rua, todo mundo não é inimigo dele, só que ele é treinado dessa forma, ele recebe esse tipo de treinamento, por isso que nós temos tudo a ver com o que acontece lá, porque tem essa ligação que os policiais militares de vários estados do Brasil fazem treinamento lá, usam armamento que são usados lá, recentemente a gente vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, ferramentas de repressão compradas de Israel, os chamados caverões e por aí vai, então assim, as redes sociais trouxe para nós, quando eu digo para nós, não é nós aqui no Brasil, para nós enquanto porta-voz de quem não pode falar, que é os palestinos, então vocês deram para nós essa voz, a voz dos palestinos, isso foi crucial, foi crucial no mundo todo, para reverter a política de defesa de Israel, de vitimização de Israel, vocês foram cruciais, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E como vocês estão aí na luta, você falou de todo o espaço que está tendo nos podcasts, na imprensa alternativa, e como que está a luta aí, sempre diariamente acompanhando todas essas atrocidades, diariamente na Palestina, e tentar aí pressionar a opinião pública, tentar de alguma forma, mesmo que a distância, reverberar toda essa problemática que está acontecendo no Oriente Médio. Então, você vê, nós aqui, muita gente me pergunta também assim, ah, mas o que adianta a gente fazer uma passeada? O que adianta a gente fazer uma manifestação? Você não imagina quando a gente faz uma manifestação e manda para Gaza, para eles de Gaza verem que no Brasil tem gente na rua defendendo e apoiando a luta dos palestinos em Gaza, você não vê o emocional que se torna, porque eles falam, pô, tem gente que está entendendo o que a gente está passando e está com a gente, está indo para a rua. Essas manifestações de rua, elas têm um significado muito grande, inclusive, é uma forma de pressão aos governos que não tomam uma postura mais firme contra Israel. você vê na Inglaterra um milhão de pessoas em Londres, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, mais de um milhão tomaram o Capitólio, depois foram para a frente da Casa Branca, então, o que acontece? O assessor do Biden disse que o Biden falou que não imaginaria que teria tanta gente nos Estados Unidos que apoia os palestinos. Sabe? Agora, ele, que se diz sionista de longa data, fala que não sabia, inclusive, teve vários revés dentro do partido dele, as comunidades árabes, muçulmanas, que eram filiadas ao partido, saíram do partido, os movimentos negros, olha que importância que é isso aí, os movimentos negros do partido saíram também, se retiraram, uma boa parte, por quê? Porque é inaceitável isso aí, porque é inaceitável isso aí, e os movimentos negros lá relembram o regime de apartheid da África do Sul, e comparam Israel ao regime de apartheid da África do Sul. Então, assim, você vê, na Inglaterra, um milhão na rua, na França se proibiu as manifestações, ganharam na justiça na véspera da virada do ano e fizeram a maior manifestação que já teve na França, na virada de ano. Então, assim, na Alemanha tentou primeiro proibir, depois abriu para poder fazer as manifestações, em alguns lugares é proibido, mas, enfim, o mundo, o mundo está virado de cabeça para baixo, porque é uma disputa, essa questão dos Estados Unidos, esse apoio incondicional a Israel, ele tem umas outras, os outros objetivos, umas outras questões aí. Não é só por conta de Israel, é por conta do que vem acontecendo acontecendo no contexto econômico mundial, essa crise do capitalismo internacional, e aí o imperialismo se torna a única forma de continuar a dominação em várias partes do mundo, mas, enfim, essa é uma outra discussão. Então, assim, eu vejo que as pessoas começaram a identificar que a luta do povo palestino é uma luta dela também, aliás, é uma luta de qualquer pessoa que luta por liberdade e por justiça. E você vê as perseguições, o Breno Altman, quando a gente fala da mídia, o pior ainda é a influência dessa CONIB, que é a Confederação Israelita, essa acionista representante do Estado assassino de Israel, entrou com uma ação contra o Breno Altman. Ué, o que que ele falou? O que que ele disse que não pode ser dito, querendo dizer que a fala dele é antissemita, mas ele é judeu, como é que ele seria antissemita? E aí, a gente está vendo que agora a presidente Iglesias também sofreu aí um ataque da CONIB, então, assim, Israel colocou todas as organizações, entidades, no mundo a serviço deles, e eles estão trabalhando a serviço deles, outro dia queriam fazer um ato pela paz, com essas entidades aí que são subservientes ao Estado sionista de Israel, não podemos participar desse ato pela paz, que paz que eles querem? Que paz que eles querem e de que forma essa paz será possível sem Israel se retirar de todos os territórios ocupados para que os palestinos possam ter um Estado. É essa a paz que eles querem? Não, então, nós não podemos participar. É a paz para eles, não é a paz para todos. Então, assim... Isso me lembrou, desculpa cortá-lo, né, isso me lembrou uns atos que estão tendo aí, inclusive, com certa repercussão midiática, né, ato pela paz em Israel, ato contra pelo que está ocorrendo em Israel, né, quer dizer, falam assim de Israel, Israel, mas esquecem do restante, né? Sim, olha, saiu um artigo no Haaretz, não sei se chegou até você, de uma judia que, inclusive, os familiares passaram pelo Holocausto, mas ela coloca todas, todos os pingos nos ir, nos ir, como é que nós estamos fazendo com os palestinos o que foi feito com nós, o que foi feito com os nossos antepassados, como é que nós podemos negar a quem é originário dessa terra, o seu direito à sua própria terra, ela fez um artigo, se espalhou pelo mundo, inclusive, os sionistas tentaram tirar esse artigo do Haaretz, mas não conseguiram, porque ela diz tudo o que a gente fala, ela fala todas as barbáries que é feita contra os palestinos, como é que nós, e ela questiona a nós enquanto judeus israelenses, como é que nós apoiamos o massacre de mais de 7 mil crianças e dizemos que isso aí é para a defesa de Israel, como é que nós bombardeamos escolas, hospitais, mesquitas, igrejas e dizemos que isso é para o bem de Israel, e ela faz um questionamento geral, que desmonta essa política de Israel em todos os países que tem uma entidade sionista como aqui a Conib, para defender as barbáries que Israel faz lá, eles atuam de uma forma absurda, absurda, e às vezes alguns governos como o nosso entram nessa balela, o caso do Breno é uma coisa ridícula, cara, ridícula, inaceitável, sabe, então assim, essas coisas, mostram que Israel investiu muito nessa guerra, não só na guerra em si, mas fora dela também, nos vários países da América Latina, da Europa, Estados Unidos, sabe, então assim, você vê recentemente, aquela reitora, a única reitora negra de Harvard, sabe, pediu demissão porque ela fez uma fala e acusaram dela de antissemitismo e para não prejudicar o andamento da universidade, ela renunciou ao cargo, olha que coisa absurda, a primeira negra que assumiu um cargo em Harvard, então você vê, essa política, ela é alimentada pelo Estado sionista de Israel e muitos governos e governantes tem entrado nesse contexto aí, nessas armadilhas que essas entidades fazem como a Conib está fazendo aqui, quer inibir tudo, ah, não pode falar, mas ele é judeu e está falando, não é nós, é ele que está dizendo, e ele não está dizendo nada ofensivo ao judaísmo, ele está dizendo coisas contra o sionismo, que é uma ideologia, eu até diria inspiradora do nazismo, que ela antecede ao nazismo, e muitas coisas que estão sendo feitas em Israel não foram feitas pelos nazistas, é uma coisa absurda, esse contexto todo, mas, enfim. Realmente, aí, a situação complicada, né, a situação delicada, e um ponto, né, também a se tratar, essa questão toda dessa propaganda, né, de Israel, fala-se muito, né, do que Israel está fazendo, né, a comparação com o nazismo, esse artigo mesmo como você citou, e uma história aí curiosa, né, até falando sobre essa questão de nazismo, né, esse grande gueto, né, que Gaza é, e aí falam, por exemplo, uma coisa que até hoje eu não engulo muito bem, é o tal do, e que a mídia comprou logo de cara, né, a esse ataque surpresa, né, que Israel sofreu, e o que motivou a invasão, o que motivou a guerra atual, né, mas se é cercado, Gaza, muitos até falam que é um grande presídio a céu aberto, né, é vigiado constantemente, 24 horas por dia, uma ação ou outra, tudo bem isso, até a gente compreende, mas nessa magnitude como fizeram, e eles falarem que foi um ataque surpresa, e depois, já verificaram, sendo que Israel tem serviços de inteligência, né, como o CIA, a extinta KGB, a União Soviética, entre outros, a, esse papo de ataque surpresa, pelo menos, pra mim, assim, não estou muito muito realista, não, como que vocês veem essa desculpa, né, do governo israelense, do Netanyahu, com relação a essa história? Olha, é, o Hamas estuda um ato de grande envergadura já há muito tempo, esse ato mesmo, que já está há mais de um ano estudando, para ser feito. Mas, mas, segundo, é, a própria mídia, e alguns diplomatas, Israel foi avisado que ia ter um ato, que o Hamas estava planejando um ato. E eu acho que as coincidências, é, que foram cruciais, né, nesse ato que foi feito, primeiro, a questão dos reféns, não era para eles estarem ali, porque aquele evento era de dois dias, no sábado não teria, no dia sete não teria evento e não teria mais ninguém. Segundo, era um sábado, um dia que os judeus se resguardam, desde sexta-feira à noite, passando pelo sábado. Terceiro, tinham algo em torno de 300 palestinos que trabalhavam nessas colônias, fora de Gaza. Terceiro, houve uma desplicência, sim, com a segurança. Houve uma desplicência com a segurança. Agora, será que foi desplicência ou foi proposital? essa é uma pergunta. Ah, então vamos deixar eles fazer esse ato e aí a gente vai lá e detona Gaza. Não sei, pode ser que foi pensado dessa forma também, porque quando você vê entrevista dos envolvidos nos ataques às colônias, que foram os próprios sionistas que bombardearam e atacaram, será que não fizeram premeditadamente para justificar uma ação mais firme em Gaza? Não sei. É uma incógnita que a gente vai discutir, vai descobrir no decorrer do tempo. O que a gente sabe é que o Hamas já estava preparando um ato de envergadura. há mais de um ano estudando esse ato, inclusive com treinamentos que foram mostrados em alguns vídeos agora, de como seria essa invasão, mostrada em treinamentos, em vídeos do próprio Hamas. Então, assim, o que eu acho é que talvez, mesmo sabendo que houve avisos para Israel que haveria um ato de grande envergadura, de larga escala, que eles talvez não saberiam o que era, mas enfim, talvez o governo sionista deixou acontecer para justificar justamente o que eles estão fazendo hoje em Gaza. porque eles fizeram aquele sete de outubro como a coisa mais diabólica do mundo. Nunca houve um negócio desse. E eles ficam o tempo todo repetindo esse sete de outubro. Só que o que eles vêm fazendo há 75 anos nunca houve antes no mundo. O que eles vêm fazendo na Palestina ocupada há 75 anos. Mas talvez eu acho que eles se aproveitaram desse momento, não imaginariam que seria dessa forma, mas que eles se aproveitaram talvez para fazer essa carnificina que eles estão fazendo lá em Gaza. Pode ser que eles até sabiam, a gente nunca... Lembra daquela história do 11 de setembro onde um assessor do Bush vai lá falar na orelha dele e ele balança a cabeça e aí falaram que nesse momento ele foi avisado dos ataques. Quer dizer, também se... muito se questiona essa questão do 11 de setembro daqueles ataques. E muito se questiona que o governo sabia, foi avisado e mesmo assim não tomou nenhuma atitude defensiva ou se preparou antes. A gente vai saber isso daqui a muitos anos, porque sempre a história é contada depois de muitos anos. Você vê a invasão do Iraque. O Tony Blair dizer que foi enganado pelo Bush porque não havia nenhum armamento químico. Ah, vem dizer agora pedindo desculpa para o povo iraquiano, está lá a invasão de 93 no Iraque, está até hoje lá a ocupação, aí vem pedir desculpa, não sabia que não tinha armamentos químicos, foi enganado, e está ele na ativa agora para ir lá conversar com o governo de Israel, a Inglaterra, pois ele como interlocutor. Olha como as histórias vão se repetindo e os personagens das brutalidades feitas em vários momentos da história voltam ativa. Olha que coisa. Então, assim... É patético, não? Patético, é, 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 patético. Então, assim, você vê que as histórias se repetem porque os objetivos continuam mesmo do imperialismo. Aliás, as esquerdas têm que retomar a luta anti-imperialista que ficou esquecida há um bom tempo aí retomar essa luta anti-imperialista. Por quê? Porque os atores do imperialismo continuam os mesmos e continuam atuando de forma imperialista. Seja a França, seja a Inglaterra, Estados Unidos, sabe? Então, era bom a gente retomar essa luta anti-imperialista porque ela envolve muitos países, muitos povos que estão sendo atacados diariamente por essa linha de pensamento, de dominação e de destruição que é o imperialismo. Compreendo. Mohamed, foi um papo aí bastante oportuno, interessante para a gente não deixar a, como se diz, a peteca cair com essas questões todas sobre Israel e Palestina, sobre as atrocidades cometidas em Gaza, 2024 começou, mas a gente tem, entre outros assuntos, esse aí que a gente não pode deixar cair no esquecimento e agradeço sua participação e queria novamente aí passar a bola, passar aí o microfone de volta para você para considerações finais, né, caso tenha aí algum projeto, alguma página, perfil, né, algum trabalho na internet que queira divulgar aí para o pessoal, né, algum local aí que queira divulgar para as pessoas conhecerem, né, acompanhando mais do trabalho de vocês e evidentemente colocar suas conclusões aí. Primeiro, agradecer de coração essa oportunidade, de coração, eu não estou falando isso de uma forma, não, porque a pura realidade para nós, para o povo palestino, foi essa abertura das redes sociais que foi feita para nós falarmos pelos palestinos que não puderam falar, vocês tiveram um papel crucial nisso aí, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agradecer muito, dizer que nós vamos fazer um grande ato no dia 13, porque é uma data internacional de solidariedade à luta do povo palestino, como já tiveram outras datas internacionais, o dia 13 vai ser um grande ato contra o que vem, esse genocídio que vem acontecendo em Gaza. Dizer que nós temos várias atividades fora o contexto das ruas, nós fizemos várias performances, fizemos no Carrefour, fizemos no Starbucks, voltar a colocar na pauta a questão do boicote às empresas que financiam, que dão armamento, que dão munição, que dão as balas que massacram os palestinos todos os dias, que é a campanha de BDS, que é de boicote, desinvestimento e sanções. E lembrar, abrir um parênteses bem pequeno, lembrar que o regime da África do Sul de Apartheid só caiu através da campanha de boicote, ele só caiu dessa forma. Dizer também que nós Fórum Latino Palestino, temos uma página no Instagram, nas redes sociais, vocês acompanham lá, diariamente são várias notícias que vocês não vão ver em outros lugares, notícias que a gente traz da mídia internacional principalmente para trazer mais a realidade e a situação, inclusive com vários vídeos de Gaza e da Palestina. Dizer que a Frente Palestina também organizadora dos maiores eventos de rua no qual a gente está na coordenação desse movimento também, está fazendo esse chamado para o dia 13 que é o grande ato. Mas principalmente pedir para vocês que assistiram a gente procurar entender melhor essa questão da Palestina, quem são os verdadeiros terroristas, sabe, só um relato final, desculpa aí um pouco a demora, Israel já destruiu mais de 100 mil edificações na Palestina. Sabe o que é destruir 100 mil edificações entre casas, prédios, escolas, universidade, hospitais? Israel destruiu 100 mil edificações. já morreram mais de 22 mil pessoas. Dessas, quase metade são crianças. Crianças. Se vocês lembarem o ataque ao hospital, atacou o local onde só cuidava de crianças. E as crianças morreram por falta de atendimento que o hospital foi bombardeado. Dizer que o povo palestino em Gaza vivem 2 milhões e 300 mil palestinos. 2 milhões e 300 mil palestinos. Eles viraram moradores de rua porque suas casas foram destruídas. Israel tirou do norte e mandou ir para o sul, depois do sul para o norte e agora o povo palestino está perambulando pelas ruas de Gaza. Então, assim, entendam bem esse conflito Israel foi criado de forma ilegítima, um estado ilegítimo que até hoje não cumpriu nenhuma resolução da ONU, nenhuma lei do direito internacional, nenhuma lei das convenções de Genebra, ela simplesmente não cumpriu nenhuma lei. Israel é um estado fora da lei, um estado bandido, que vem massacrando o povo palestino há 75 anos. E nós contamos com o apoio de vocês para que a gente tenha uma voz para dizer um não ao genocídio, um não à ocupação de Israel. É isso. Perfeito, então, Mohamed, novamente aí, muito obrigado pela sua participação, que fica recado devidamente dado para todos os que estiverem nos acompanhando e continuem acompanhando aqui no podcast Mesa de Debate de Tudo um Pouco. Muito obrigado pelo apoio, pela dedicação e todo o esforço de vocês em estarem sempre colaborando com essa mídia. Lembrando que estamos aí na companhia, sempre por mais inscritos aqui no canal, se inscrevam no nosso canal do YouTube, além de acompanhar as nossas redes e também em doação, aceitamos aí sempre doações de bom grado para poder aprimorar, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Podem doar diretamente pelo PIX 385-007-028-00. É um CPF, podem fazer doação diretamente por lá de qualquer valor e, claro, toda ajuda será devidamente bem-vinda. Mohamed, novamente, muito obrigado, né? Obrigado aí a todos que nos acompanharam. Encerrando aqui o nosso entrevista, a nossa live de hoje, um ótimo dia e tchau. 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 tchau, tchau.